Oi pessoal, vocês já ouviram falar em bigode chinês? Já ouviu alguém comentando, ai tá me incomodando meu bigode chinês? Pois hoje eu vou explicar direitinho o que é essa arruga e como tratar. Se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, já aproveita, se inscreve, deixe um joinha, o like, o gostei pra eu saber que você se interessa por esse assunto e tem muita novidade sempre por aqui sobre estética, saúde, beleza e bem-estar. Espero que você aproveite e aprenda bastante nesse vídeo. O sulco nasogeniano, mais conhecido popularmente como bigode chinês, é um tipo de arruga profunda na maioria das vezes que surge ao redor dos lábios, nessa região abaixo do canto do nariz até a porção inferior aqui dos lábios. Essa marca é um dos primeiros sinais do envelhecimento, mas não se preocupe, existem formas de tratar. Mas antes de tudo, acho importante a gente entender por que que o bigode chinês ele surge. Então conforme os anos vão passando, nós vamos tendo perda de algumas estruturas da face que dão sustentação. Por exemplo, existe uma perda de tecido ósseo, também uma perda de gordura, atrofia do músculo e desgaste do colágeno. Então todas essas estruturas, elas vão diminuindo de densidade e de firmeza. E aí por isso tem o surgimento do bigode chinês. Essa arruga também pode ser formada por alguns hábitos ruins, que vão acelerar o processo de envelhecimento, como fumar, ingerir muitos açúcares e também a baixa ingestão de água e a exposição solar em excesso. Atualmente, já existem algumas opções de tratamentos que são bastante eficazes. Para os produtos que você vai procurar em casa, para utilizar, a dica é buscar produtos que contenham ácido hialurônico na composição, que vão hidratar a pele dessa região e também estimular a produção de colágeno. E também pequenas concentrações de ácido retinóico, que é responsável por rejuvenescer a pele e também promover uma renovação celular. Outra boa dica, que eu também já expliquei por aqui, foi a respeito das cápsulas de beleza. Existem produtos que podem ser ingeridos, principalmente antioxidantes e precursores de colágeno, que podem não só tratar essa arruga, mas também preveni-la. Em relação aos procedimentos estéticos, os que mais se destacam no tratamento do bigode chinês são o laser de CO2 fracionado e radiofrequência, também o microagulhamento. Esses três são o objetivo de estimular a produção do colágeno e a renovação da pele. Em relação aos procedimentos invasivos, os que mais se destacam são o skin booster e principalmente o preenchimento facial, que é quando devolvemos o volume que foi perdido nessa região. Espero que você tenha gostado e entendido o que eu expliquei sobre o tema de hoje. Não se preocupe, se você está olhando no espelho e o bigode chinês está te incomodando, tem solução. Um beijo e até semana que vem!